O deputado Jusimar, onde ele passa, ele deixa sua marca. Não é à toa, foi o deputado estadual mais notado da história. E aí depois, não é à toa, foi o deputado federal mais notado. Aonde a administração do PR chega, chega cidadania. Chega a hora de votar. Que Deus nos conduza para a consabedoria, para que nós possamos fazer com o nosso mandato um enxumel. E ser ligado a pessoas, principalmente as pessoas mais carentes, que são essas, que mais precisam do nome do mandato. E aí